Essa daqui é a família do Hulk e eles estão em crise Ah, garoto, você é muito pestinha e não tem notas boas na escola Sim, eu tô cansada, essa criança não obedece e não aprende nada O que tá acontecendo com você, bebê? Sem contar que você não escova dente, garoto Fedindo, garoto, fedindo Ah, cucu dadá, eu tô muito triste Ai! Meu Deus, que horror! E a nossa missão hoje vai ser tentar ajudar esse bebezinho a arrumar uma nova família Ou, sei lá, a recuperar a família que ele já tem Bebê Hulk, não fique chateado, o que que aconteceu? O meu papai e a mamãe não gostam de mim Só porque eu sou uma criança porca e que não tira boas notas Peles que se espertem, eu vou arrumar uma nova família e novas pessoas para me amarem Toma, passarinho! É, parece que esse bebê também não teve bons exemplos Então a gente vai ter que ensinar bons modos a essa criança Bebê Hulk, volta aqui, seu pestinha Bebê Hulk, você não pode usar essa sua nerf Volta aqui, cara Ai, meu Deus Toma, passarinho Toma, passarinho Parado, criança Quietinho Quietinho aí Quietinho aí Parado, parado, parado Não me obriga a fazer isso com a minha nerf também, seu salatrado Não me obriga a fazer isso com a minha nerf Fica quieto, seu verdinho Fica quietinho Levanta a mão para o alto Não, a bazuca, não Tá bom Não me obriga a fazer isso Tá bom Sem bazuca, sem bazuca Eu te deixo mesmo se você arrumar uma família nova para mim Arruma uma família nova para mim Eu conheço duas pessoas aqui no GTA V que são perfeitos para arrumar famílias novas Eles são o bebê Homem-Aranha e o bebê Sonic Onde que está o bebê Sonic, o bebê Spider? Calma, Joe foi um chefinho de cozinha O bebê Sonic foi buscar o glacê para meu bolo verde Olha que bolo bonito Ah, ele foi buscar a glacê Vocês dois, crianças, eu tenho um amiguinho para vocês que está precisando de uma família E eu sei que vocês são os moradores de rua mais badalados da cidade Quem disse que eu moro na rua? Quem disse que eu moro na rua? Eu achava Por que você não mora na rua? Não, prova o pedaço do meu bolo, prova Isso não é um bolo, isso é grama, bebê Aranha Agora me fala logo Ah, eu moro na rua Agora me fala logo, vocês podem me ajudar? Ah, eu acho que a melhor família que pode ser para ajudar é a família do Hulk Porque ele é muito forte, valente e corajoso E também ele tem muito dinheiro Porque a cor dele é dinheiro A cor do dólar E também a She-Hulk é muito linda E ela parece ser uma ótima mãe E que vai poder ensinar várias coisas Ah, mas é verdade Ah, tia, é verdade, eu não estou mentindo A família do Hulk é a segunda melhor, a primeira do meu papai Mas pode fazer do Hulk mesmo Então, mas a gente tem um problema com o que... Meio que, tipo assim... O bebê Hulk que está sem família Esse cara só entra para a minha família Se ele passar no teste Que teste? Calma, calma, calma Que teste, que teste Vencer uma corrida do bebê Sonic Que é o mais veloz de todos Com um carro bem bonito Eita, preula Tá bom, eu acho que você consegue levar essa, bebê Hulk Vamos ficar apostas e vamos apostar essa corrida com o bebê Sonic Eu estou com saudade do bebê Hulk Eu também me sinto tão vazia Eu preciso daquela criança Eu estou muito triste Estou sentindo muita falta Apesar de me feder a orelha Eu gosto dele Espera, eu já sei Vamos adotar ele novamente Quer saber? Vamos ter mais Vamos adotar mais crianças Para a gente ser mais feliz Vamos lá então, galera Eu vou te pegar no suporte, bebê Sonic Você é um pé na roda Ha-ha Não, não, não Eu vou pegar Todos preparados Ao meu sinal, hein Vão até o Pierre, hein Vambora, bebê Sonic Até o Pierre Três Dois Vão Eu vou ganhar de você, seu louco Uhul Eita, já perdeu o caminho, né, bebê Sonic Ha-ha Yes Eu vou vencer sem mais nem menos essa super corrida Porque eu sou super incrível Eu sou demais Easy Bebê Sonic Bebê Sonic, você não presta Eu estou chegando Ih, você bateu, babaca Ai, não, eu não bati, não Eu só encostei Ai, meu Deus Esquerda 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 Ah Uhul Eu já ganhei essa corrida Seu bebê burro Yes Uhul Eu estou gritando E aí, bebê Sonic Está onde, bebê Sonic Eu estou chegando Está empolgando Ai, ai, ai Droga Eu bati Mas eu consegui vencer a corrida E o bebê Sonic Provavelmente Nem sabe onde ele mesmo está Ai, meu Deus Ele está vindo Ele não pode me atropelar Ai, ai, ai Uhul Não ameaça, seu porcalhão Tá, o desafio da corrida Do bebê Sonic Foi aceito E nós conseguimos vencer Quero dizer O bebê Hulk Mas agora ele me desafiou Pra outra coisa E dessa vez Quem fez o desafio Foi o bebê aranha Ha, você não achou Que seria tão fácil Agora eu te desafio Pra uma batalha de rima De música E é lógico Que o nosso amiguinho Bebê Hulk Aceitou esse desafio Então bora ver Como ele se sai Eu sou quem é meu irmão Vem, pega na minha mão Eu tenho vários cifrão Várias novinha no colchão Tô cheio de grana Tô cheio de carro Essas mina é muito linda E eu tô com o frão Eu sou o mais bonito E poderoso Do que uma aranha Eu sou Hulk Verdão Com a calça de cor roxa Eu tô aqui no canal Pritico E você vai deixar o seu like Se você não deixar o seu like Significa que tô trouxa O meu nome é Bebê Aranha Sou muito melhor do que você Bebê Hulk Você é um lixo Seu porcaria Seu bastinha Ah Então eu te odeio Bebê Hulk Eu não gosto de você Você é chato Você é horrível Ai droga Eu acho que eu perdi Pois é E no fim das contas O Bebê Hulk Venceu os dois desafios E agora É só correr pro abraço Que ele tem uma nova família Crianças Agora vocês três Vão ser adotados Pela família do Hulk Podem vir De Hulk E Hulk Bom e agora que eu já deixei vocês bem Eu vou embora Vamos galera O Brick ajudou a gente Agora a gente tem papai e mamãe Ué papai e mamãe Tô de volta Não 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 Pode ficar com essa velha Hulk não quer três filhos Hulk não quer três filhos Mas eles são Eles são meus irmãos agora A gente apostou Uma corrida de carro E agora a gente faz parte Da irmandade Somos melhores amigos Eba Hulk tem que ter Dois empregos agora Sim A gente vai ser muito feliz E vai pro parquinho de diversão A gente vai pra escola Juntos Vai ser muito legal Isso vai ser incrível mamãe E olha só A gente tá aqui no pier Que é o pier mais legal da cidade Só tem que tomar cuidado Porque aqui tem lugar Papai me salva Toma Papai me salva Toma Ai meu Deus Hulk pular e salvar meu filho Me salva papai por favor Ai meu Deus Eu caí no mar Mas gente Eu espero que vocês tenham gostado Da família do Hulk Até o próximo vídeo Eu falo Eu falo Tchau